E foi realizada hoje em João Pessoa, na Paraíba, uma reunião para organizar o revezamento da tocha olímpica. Ela que vai percorrer o Brasil em 2016, ano que serão realizados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O objetivo das reuniões é firmar a parceria entre os governos federal, estadual e municipal para definir atribuições sobre o planejamento, segurança e divulgação das Olimpíadas. Cerca de 300 cidades pelo Brasil vão receber o revezamento da tocha olímpica.